Olá minha amiga, seja muito bem vinda aqui no meu canal mais uma vez, estamos aqui a todo vapor já cheguei a dois mil inscritos, estou muito feliz, é pouco ainda, eu quero crescer muito, muito, muito mais e se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando e se você não é inscrita no meu canal, vai lá minha amiga, se inscreva, deixa um joinha aqui pra mim ative o sininho porque com isso você vai ajudar meu canal a crescer e eu trazer vídeos novos todas as terças, quintas e sábados bem legais pra você com dicas incríveis pra você fazer e vender e ganhar aquela graninha no final do mês porque esse é o intuito do canal, combinado? Muito bem. A dica de hoje é bem legal, são três dicas na verdade três ideias de embalagens, mini embalagens para você presentear a sua mãe agora no dia das mães com bijuterias, anéis, pulseiras, brincos, enfim, é uma mini embalagem, são três dicas a primeira é essa belezinha aqui, minha amiga, olha, muito lindinha, muito fácil de fazer esse saquinho aqui também, olha que gracinha, muito fofo e essa caixinha de EVA aqui, olha, tá vendo? Muito linda, muito fácil de fazer todas as três e eu garanto que se você presentear a sua mãe com essa embalagem feita por você, ela vai se apaixonar, certo? Muito bem, só que antes do passo a passo, você que é artesão e você que é artesã tem dificuldade de vender o seu artesanato no final do vídeo eu vou te dar uma dica bem legal pra você vender todos os dias pelo WhatsApp, tá bom? Então bora lá assistir o passo a passo lá no final a gente vai ver de novo vamos dar início a mais um passo a passo que são três dicas de mini embalagens para você presentear a sua mãe com bijuterias a primeira vai ser com rolinho de papel higiênico que vamos precisar do rolinho, de tule, fita, um pedaço de cartolina um retalho de cartolina, tesoura, cola quente e cola branca, tá certo? Muito bem pra iniciar nós vamos pegar uma fita de qualquer tamanho que você quiser, tá? eu usei a de quatro centímetros que é a número nove que eu achei mais larguinha, né? Fica mais bonito e vamos selar as pontinhas, sempre quando formos usar, cortar fita de cetim temos que selar pra ela não desfiar bom, vamos pegar o rolinho e vamos medir o tamanho da fita e cortar esse rolinho, correto? muito bem certo o que vamos fazer agora vamos medir o tamanho da fita vamos envolver ela por fora, primeiro e cortar o tamanho exato não esqueça de selar as pontinhas, tá bom? bom vamos pegar a cola branca e vamos passar em toda a volta por dentro do rolinho, tá? eu usei o dedo que é mais fácil, mais rápido você pode fazer o mesmo, mas se não quiser pode usar um pincel agora nós vamos colar a fita de cetim por dentro pra forrar esse rolinho, tá bom? até aí bem simples muito bem ajeita direitinho, tá bom? cola, vai ficar assim bom, vamos pegar um pedaço de tule eu não medi nada eu simplesmente peguei um pedaço e envolvi em volta do rolinho tá certo? como eu estou fazendo, ó eu envolvi e recortei a olho mesmo agora nós vamos pegar vamos passar cola branca por fora em toda a volta passei cola e também passei com o dedo mais fácil e vamos envolver todo o tule em volta do rolinho tá certo? bem simples, né minha amiga? tenho certeza que a sua mãe vai amar essa embalagem com anel, com brinco, com pulseira, um colar, o que for ela vai ficar apaixonada com essa embalagem muito bem feito isso nós vamos pegar agora a fita novamente e medir por fora a mesma coisa que nós fizemos por dentro vamos medir e cortar o tamanho exato muito bem agora nós vamos fazer a mesma coisa só que agora eu usei cola quente porque ficou mais fácil e mais rápido pra colar mas você pode usar a cola branca também tá ok? muito bem está praticamente pronto agora nós vamos fazer o que? vamos colocar o fundo na nossa embalagem vamos pegar um pedaço de cartolina vamos passar cola em volta do rolinho eu usei cola quente mas você pode usar cola branca cola instantânea ok? e vamos colar na cartolina feito isso nós vamos recortar bem rente e vai ficar assim eu usei outra fita com rendinha com rendinha você pode usar qualquer coisa que você tiver aí uma rendinha uma fita diferente pra fazer o acabamento eu também usei cola quente muito bem bom eu achei que ficou bem grande o meu tule tá? então eu vou recortar ele mas antes você vai separar um pedacinho de fita e um lacinho normal que eu fiz na mão mesmo tá? não teve muito luxo mas você pode usar o que você tiver aí pra enfeitar como eu disse eu achei o meu tule muito grande e eu cortei um pedacinho tirei o excesso porque eu cortei o tule a olho mesmo não medi nada tá? mas aí eu achei que esse tamanho ficou ótimo agora nós vamos fechar com essa fitinha e colocar o nosso lacinho nesse momento você pode usar a sua criatividade tá bom? você pode fechar da melhor maneira que você quiser eu estou apenas dando uma sugestão e você usa a sua criatividade em cima disso e eu colei o meu lacinho eu achei que essa embalagem ficou um espetáculo de gracinha eu adorei e eu tenho certeza que a sua mãe vai pirar quando ela receber uma joia uma bijuteria dentro dessa embalagem feita exclusivamente por você olha que graça que ficou a nossa embalagem muito bem agora nós vamos pra segunda dica da segunda ideia que é o nosso saquinho também pra bijuterias vamos precisar de um tecido 18x12 fitinhas bem fininha e um acabamento uma florzinha, um lacinho o que você quiser é opcional bom vamos dobrar mais ou menos um centímetro e meio desse tecido e passar cola bem na pontinha porque nós vamos passar a fitinha aí dentro então não pode colar totalmente ela tá bom a cola tem que ser bem na pontinha do tecido e se você já está gostando dessas dicas minha amiga deixa um like bem legal aqui pra mim que com isso eu vou saber que vocês estão gostando dos conteúdos e o meu canal também vai crescer bastante você deixando o seu like e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho bom nessa hora nós vamos passar cola da parte da onde nós dobramos pra baixo tá vendo não cola o fechamento senão não vai passar a fitinha e na parte de baixo também vamos colar feito isso nós vamos desvirar o nosso saquinho e ele vai ficar assim repare que só ficou a abertura de um lado tá certo então nós vamos fazer a abertura do outro lado pra gente passar as nossas fitinhas é só você cortar um pedacinho somente na dobra tá vendo ó vai ficar assim muito bem nós vamos precisar de duas fitinhas também não tem uma medida certa mas acho que uns 30 centímetros 25 centímetros tá ótimo vamos precisar de um infinitinho com cabeça pra gente poder passar a nossa fitinha vamos começar de um lado e vamos passar em toda a volta passa e termina do mesmo lado que você começou tá vendo muito bem agora a próxima fitinha você vai começar do lado ao contrário aonde não tem as pontinhas tá vendo do outro lado e vai fazer a mesma coisa passar e terminar aonde você começou eu vou convidar também vocês a me seguir nas minhas redes sociais tá bom eu tenho instagram eu tenho pinterest eu tenho uma fanpage eu tenho um grupo e eu tenho um blog também vou deixar todos os links aqui pra vocês ir lá e me seguir ok muito bem já passamos as nossas fitinhas agora o nosso saquinho está praticamente pronto agora só vamos decorar antes de dar o nozinho nós vamos tirar o excesso de fita que eu achei que eu coloquei muita fita tá vendo e vamos dar um lacinho mas antes não esqueça de selar tá vendo já ia esquecendo porque senão ela vai ficar desfiando então vamos fazer um lacinho e enfeitar da melhor maneira possível o que você tiver em mãos tá eu usei uma florzinha de fuchico tá vendo ó mas você pode pôr o que você quiser aí é opcional tá bom está pronto o nosso saquinho onde você vai poder colocar um anel uma pulseira um colar um brinco que você quiser presentear a sua mãe olha que graça que ficou o nosso saquinho minha amiga bom agora vamos para a terceira ideia que é uma caixinha feita de EVA vamos precisar de um CD tesoura algo para arriscar que pode ser palito de churrasco enfim uma régua e o famoso EVA eu usei um EVA estampadinho mas você pode usar um EVA com glitter um EVA liso um EVA estampado ou forrado com tecido bom vamos pegar o CD e vamos riscar toda a volta dele e no centro vamos fazer um pontinho desse pontinho nós vamos fazer um X com a régua eu não sei se vocês estão conseguindo ver as marcações mas dá para entender né muito bem agora vamos tá vendo vamos pegar o CD novamente onde está o triângulo o início do triângulo nós vamos riscar novamente o CD e fazer o pontinho no centro também e fazer o X novamente que é onde nós vamos formar mais triângulos certo? muito bem deu para ver? agora nós vamos pegar o CD e vamos marcar em todos os triângulos tá vendo como eu estou fazendo aí minha amiga e vamos vincar em todos os triângulos certo? já está pronta a nossa caixinha agora nós vamos fazer o que? olha tá vendo como vai ficar? nós vamos recortar toda a volta e ele vai ficar assim com todas as marcações tá vendo da caixinha? agora nós vamos reforçar esses vincos com a mão antes de colar então pega e reforça para dar o formato da caixinha certo? muito bem agora nós vamos fechar a nossa caixinha com cola quente e você também pode fazer minha amiga com papel com cartolina estampada color set vai ficar muito bom também bom vamos pegar uma das laterais unir dessa maneira e passar cola vendo? e vamos fazer isso do outro lado somente de dois lados nós vamos colar a parte de cima nós vamos deixar aberto que é onde você vai colocar o presentinho da mamãe aí tá bom? muito bem ó bem fácil né? e rápido nossa caixinha já está pronta você vai colocar o presentinho da sua mãe aí e vamos fechar ela com uma fita tá vendo? vamos dar a volta fazer aquele laço muito lindo muito charmoso e a nossa caixinha já está pronta então três dicas maravilhosas para presentear a nossa mãe umas embalagens feitas por nós mesmo você não acha que ela vai amar? tenho certeza que sim minha amiga agora veja as três embalagens juntas que charme não é mesmo? espero que você tenha gostado e eu vou te esperar no próximo vídeo hein? beijos no coração tchau viu como é gracinha facinho de fazer todas as três eu tenho certeza se você for dar uma beiju para sua mãe junto com essa embalagem ela vai amar ela vai se apaixonar minha amiga eu tenho certeza que o coração dela vai transbordar de alegria então faça isso faça essas embalagens qualquer uma delas e presentei a sua mãe agora no dia das mães tá bom? agora como eu tinha dito no começo do vídeo que eu ia indicar um treinamento para você vender o seu artesanato todos os dias pelo whatsapp muito bem se chama treinamento venda mais pelo whatsapp com a kelly a souza ela é top no assunto ela é experiente ela sabe tudo de whatsapp business ela vai te ensinar você criar lista de transmissão criar grupos principalmente trazer clientes para o seu whatsapp muito bem eu vou deixar a descrição aqui na descrição do vídeo o link desse treinamento vai lá não tenha medo de clicar ele é 100% seguro você tem 7 dias de garantia se você não gostar do treinamento durante 7 dias você vai ter o seu dinheiro de volta e eu tenho certeza que você não vai querer porque o treinamento é top e além do treinamento minha amiga você vai ganhar 12 bônus pela kelly a souza de pessoas top no assunto vou dar aqui algumas coisinhas que tem esses bônus como fazer cobranças e evitar o fiado isso é muito bom criar sua fanpage no facebook tem muitas de nós que não sabemos criar uma fanpage e é muito importante você ter para você conseguir vender pela internet configurar seu perfil no instagram para negócio o meu era perfil particular agora meu perfil é negócio e estou tendo muitos seguidores e estou conseguindo vender pelo instagram também criar a sua própria logomarca vou deixar a minha logomarca aqui aqui embaixo para você ver que foi eu mesma que fiz e você também pode fazer a sua sozinha criar um perfil no pinterest também tem um perfil no pinterest que é muito legal ele tem várias dicas lá muito legais para você usar a sua criatividade e tirar como exemplo muitas peças por lá como ficar no topo nas buscas do google minha amiga isso é muito importante muito importante mesmo então vai lá acessa o link aqui na descrição do vídeo não perca essa oportunidade por nada depois me conta aqui nos comentários combinado? então eu vou te esperar no próximo vídeo tchau tchau